Música Equipe pódio e equipe medalha Para separar essa história, fica aqui do lado, aqui do outro Para a gente fazer a primeira prova Porque a primeira prova é o seguinte Ninguém pode ver aí O retratinho do outro, fica os três juntinho Bem juntinho aí, que vocês vão precisar confabular Vão precisar fuxicar Sem a outra pessoa ver o que vocês vão colocar Tá bom? Então tem que ser super discreto Tanto essa equipe como aquela Que vocês vão escrever para nenhum do outro ver Presta atenção aqui na história É um dia decisivo Nas Olimpíadas dos artistas E a primeira prova de hoje Vale muito, mas vale muito mesmo É a prova verdade Ou mentira Eu faço uma afirmação E as equipes terão de escrever No papel, que por favor, por gentileza O som da Larissa Que ela vai entrar no palco O som da Larissa Que ela vai entrar no palco Entra Larissa Olha aí Larissa agora com essa cara super simpática Sorridente, maravilhosa Que ela diz que a música mais bonita dela é aquela Barrados no baile Oh, oh Na Dinelândia Barrados na Dinelândia Mas então Tá aqui então ela com O papel Para cada equipe Colocar se é verdade Ou se é mentira Se é verdadeiro Ou falso Tá bom? Por gentileza Sobe o som Que ela vai entregar a prancheta A cada uma das equipes Agora é o seguinte Faixa mais pra lá Mais pra lá Faixa mais pra lá Ninguém pode ver o que é que o outro vai colocar Ninguém pode ver o que é que o outro vai colocar Então Serão três afirmações E cada resposta Certa Vai valer Cinco pontos Papel e caneta na mão Vinte pontos é Eita é muito ponto Cada resposta certa Tá valendo então Vinte pontos Papel e caneta na mão Que já estão lá E vamos então ver Já estão vendo aí né Tá cada uma a sua Ninguém olha Não vale olhar Enfim Olha Atenção pra exceção Verdadeiro ou falso No próximo dia Dezesseis de agosto Teresina completa Cento e sessenta E cinco anos De fundação Verdade ou mentira Verdade ou mentira É falso Ou falso Rabotou É mentira É mentira É mentira Não só é o me mesmo Só é o me mesmo Só a primeira letra Vamos ver então Vamos ver então Deixa eu ver É mentira ou é verdade É depois que vem Bora lá Vamos lá Somar pontos Presta atenção Outra afirmação Outra afirmação Estão ligados Estão ligados Vocês estão ligados Vocês estão ligados também Olha Teresina possui atualmente Cento e vinte e três bairros É verdade ou é mentira É verdade ou é mentira Que Teresina possui Cento e vinte e três bairros As duas equipes Foca nas equipes Estão aqui Caralho no cada ponto Para ninguém ver O trabalho nem de um E nem de outro Está legal Não mostra a resposta não Viu Não mostra a resposta não Olha aí A equipe uma está aqui A equipe está do outro lado Estão vendo se é verdade ou mentira Mais uma afirmativa Vou falar agora Presta atenção Verdade ou mentira Se o poeta maranhense Coelho Neto Batizou Teresina De cidade verde É verdade ou mentira É verdade ou mentira Deu certo Cada resposta está valendo Vinte pontos Está legal E vamos então somar Agora Já responderam todos Respondeu Sim ou não Se é verdade ou mentira É verdade ou não é Já responderam todos Já Vem para cá Para gentileza Deixa eu ver aqui Esconde Não mostra Vem para cá socorro Ocultem o papel Não mostrem para a equipe Não mostrem para a equipe Fica aqui para vocês Pertinho da socorro Grudadinho nela Bora na gente Já colocaram aí Já Vem todos para cá Chegue aqui Olha só A ajuda das cartas Dos universitários Não é isso Vamos fazer a contagem Marcelo pode contar por aí Vamos repetir a minha pergunta Vamos então se é verdade ou mentira Essa afirmação Já não podem mudar Tá bom Olha no próximo dia 16 de agosto Teresina completa 165 anos de fundação É verdade ou mentira Você colocou o que É falso Você colocou o que Falso Falso Os dois colocaram falso Porque é mentira mesmo Vinte pontos para cada um Tá bom Vai fazer quantos anos Teresina então Quantos anos Você vai fazer 164 Eu não moro aqui Mas não sei Quanto 164 164 O microfone Cadê assistir de palco Assunta 164 164 Assistei de palco Tá nervosa Estalando os dedos Minha irmã Entra no palco Tu tem que me assistir Pega o microfone Anda minha filha Vem Vem 164 164 164 164 164 Saltos de palco A outra pergunta Teresina possui atualmente 123 bairros É verdade ou mentira Colocaram o que Verdade Verdade Vocês o que Os dois verdade Marcelo É verdade mesmo É verdade Valeu demais E a última afirmativa é que o poeta maranhense Coelho Neto batizou o Teresina de Cidade Verde. É verdade ou mentira? Mentira. É mentira, você botou mentira? É mentira. Botou mentira e você botou mentira ou verdade? Verdade, estou na dúvida. Verdade ou mentira? Tu botou mentira, foi? Eu botou mentira. Botou mentira? Pois é verdade! Coelho Neto chegou aqui para a Teresina em 1900 e carnaçado, olhou aquele verdume sem perder de vista. Esse Teresina é igual a Cidade Verde. Mas faz tanto tempo, minha filha, que eu acho que se ele chegasse agora, ele não ia mais recolocar esse nome, não. Não é mesmo? Mas enfim, prova final das Olimpíadas dos Artistas, valendo 150 pontos. E ainda, definir os finalistas, a competição, a última competição. Essa é a prova. É a prova dos pendurados. Eita! A prova pendurados. Todos os integrantes de cada equipe vão se pendurar na barra de pole dance. Se pendure aqui, meu filho. Um de vocês aí se pendure e fica segurando lá, lá, aí. Vamos lá. Olha aí. Só faz se pendurar. Não, tá bom, tá bom. Qualquer coisa, tá bom aí. Aí se pendura. Vai sair o cronômetro no rodapé do seu vídeo ali. Bota o cronômetro, Ney, para a gente ver aí o cronômetro. Como vai? Tá ali. Aí eu fico ajudando vocês. Vai. Aí quando eu disser assim, solta o cronômetro, aí eu solto aqui. Aí a pessoa vai ver quanto tempo vai ficar de pendurada. É o Miss Boca, é a Socorro, o Dásio, todo mundo. Dois vezes eu ficar de pendurada, assim, ó. Aí então, quando caí, parou o cronômetro. Ei, Ney, tu tem que ficar correndo o peixe, outro no gato, tá bom? Eu só digo já. E tu diga o cronômetro. Vamos lá então. Todo mundo vai. Marcelo vai ficar somando, tá com o papel e caneta na mão? Ele vai ficar somando os pontos do cronômetro, tá legal? Vamos ver. Pois então, eu disse, quem fizer mais tempo ganha. É equipe, entendeu? Vai ser somado. Você vai um tempo, junta com o teu, junta com o teu. Pode ser que dê mais, tá bom? Vocês do mesmo jeito. Vamos então, minha gente, primeiro candidato. Dálison, pode vir? Tanto faz, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Ô, bobagem. Pô, vem, meu filho. Davi, deve ter que estar sabendo, né? Segura esse negócio. Vai lá, vai subir. Clonômetro, Ney. Menino, não tem como de pendurar, menino. Quem tem que... É por conta dele. Meu irmão? Não, mas o que vai acontecer com o outro vai acontecer com o outro. Vai dar uma dica. De pendura aí? Vamos dar ideia de uma série. Se pendura, vai. Vai, Tê. Se pendura no próximo, hein. Eita. Era muito melhor só esse pinote aqui. Espera aí, volte, volte. Só que o pinote dá certo. Assim, Ney. Na hora que ele se pendurar, porque senão a pessoa dói, Marcelo. Você se escorrega, nem pode botar um guindaste em cima de mim que não me segura. É sério. Quando a pessoa se sujigar, tum, pegar, tirar os pés do chão, o Ney solta o cronômero. Tá bom, Ney? Quando ele botar os pés no chão, tu para o cronômero. Tá bom, Neyzão? Valeu. Quando eu sair no trem, já tu sobe. Tá bom, Ney? Pera aí, Ney. Assim que ele subir o cronômero. Tá bom, Ney? Sobe, menino. Vai! Olha, o menino acostumado, tá aí, pau de cebo, menino. Fecha o Santo Antônio. Vambora, será que é? Olha o pé. Vai aí, se segura. Se segura. Não, ainda não. Tá lá, despedurado. O pé dele não tá no chão ainda, não. Vambora, minha rei. Valeu. Será que ele se consegue? O pé dele tá no ar. Ney, olha o pé dele. Olha, 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 a câmera do Edivane, que tá bem no pé dele. Opa, parou! Marcelo Lopes, 28 e 13. Só vai ser o redondo. Foi 28, os 13 deixam de lamburja. 28. Dallison, você agora. A outra equipe. E Ney, presta atenção, regala bem o zóio. Vai, Dallison! Solta o cronômetro. O caboclo da cerâmica, Sil. Cantou experiente, apesar da idade. Isso aí vai deixar o dia todo, né, gente? Você é acostumado. Carlson, valeu. O limite máximo é um minuto, né, Marcelo? Marcelo, o limite máximo é um minuto. Podia ser, porque vocês não iam ficar de pendurado o dia todo. Vai, Dallison! Fora, 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 Fora! Marcelo! O limite máximo é um minuto, senão vai ser o programa todo, meu filho. São 10 minutos, tem intervalo ainda, colega. Acerto, vai lá. Bora. Bora, Dallison, tu fica o dia todo dia aí, faz jornal do pé aí e ninguém desce. A par limita logo, a gente chega a um minuto, colega. Tá em 30 segundos. Pode, deixa, Marcelo. Bora, segura, cara. Se limitasse um minuto, era o suficiente, meu irmão. Muda de ideia. Não, não tem que ganhar, não. É todo mundo, meu filho. Você vai subir, você vai. Não, mas não tem que ganhar, não. É a soma de pontos. Rapaz, olha. Cara, porque ele pode ficar o dia todo e não tem programa pra isso. Rapaz, é muito ruim. A gente tem que ter publicação mesmo. Pois fica, Dallison, o dia todo dia aí. Vambora. Ainda tem intervalo comercial, tem mexão e tudo mais, mas o aplauso do céu manda na gente. Vambora, vai. Agora eu tô passando pra tu segurar aí 10 minutos. Todo dia todo dia. Vambora. Só, Nelson. Não tem culpa, viu, filho? Relaxa. Pode ir. Bora, vai. Vai ficar a rocha. Vamos lá, Dallison Monteiro, direto da Cerâmica Seu. Participando das Olimpíadas, se tivesse que durar só um minuto, a tião ganha. Ai, mudou de ideia. O Marcelo disse que se passar em dois minutos, aí é o limite máximo. Vamos lá. Parou, dois minutos. Valeu. Rapaz, o meu juiz é lá de antes. Tá por mim, pelo amor de Deus, tenho certeza. Limite máximo, dois minutos, viu, filho, agora. Tá legal? Vambora agora do outro grupo. Quem vem? Larissa Zona. Vamos, então. Presta atenção, Ney. O vestido dela é longo. A gente não sabe quando é que é a coisa. 3, 2, 1, arrocha, Larissa. Eita, a bicha é danada, menino. Isso, fui da rede. A nós todinha. Rapaz, a bicha é danada. Presta atenção. Olha os pés da menina. Não, olha o pé dela, tá em cima ainda. O pé dela tá em cima. Olha aí. Deixa eu segurar aqui o vestido dela. Se segura, Carol. Carol, tá escorregando. Bora, Carol. Solta não, Carol. Vai lá, Carol. Olha o pé da Carol aí. Olha aí. Não, deixa, cara. Segura, Carol. Segura, segura. Na barra da saia de Carol. Carol, danada. Você vai conseguir segurar dois minutos. Carol, segura. Falta bem pouquinho com dois minutos. Falta um minuto aí. Cadê os pés de Carol? Três, dois, três, dois. Eita, Marcelo. Um e sete. Um e sete. Carol, minha filha, você é boa de segurar. Vamos lá. Outro, outro grupo. Quem vem? É tu, socorro. Não. É outro grupo pra curar? Vamos lá. É a parte? É, não. Foi dois. E você só foi um, gatinha. Agora você. Vocês ficam doidinhas, socorro. Deixa um doido. Bora, socorro. Socorro, força. Tirei, não. Ninguém ajudou ninguém. Vamos lá, vamos lá. Agora, peraí. Vai, 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 vai. Pronto, Rafa. Foi? Um segundo. Um segundo, socorro. Socorro, tu só ganha de mim, socorro. Socorro, só faltam de vocês ainda. Socorro, só foi um segundo. Os povos da socorro. Pathy. Bora lá, Pathy. Me segura. Peraí. Vai, Ney. Bora, segura aí. Vai, Pathy. Vai, Pathy. Vai. Minha irmã, segura. Não, aí você vai, não. No pau, assim, gato. É. Excelente. Eita só, menina que corra linda. Filma aqui. Olha só. Dando close, dando bem, sigo o gol. Segura, concentração. Será que eu reconsegui os dois minutos? Na bola e desce. Pathy. Só dando close. Valeu demais. Chousaço. O gole da gente, vai lá. Vai, Pathy. Vai, Pathy. Quando você, você, você está parcial, você vai saber quanto tempo que você vai visitar, você vai ganhar o negócio. Rapaz, não dá tempo não, Marcelo, deixa assim. Você está expectativa. Marcelo, olha o tamanho do programa, Marcelo. Fala. 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 Será que dá pra conseguir, pai? 30 segundos, ela não soltei nunca, ela disse que passou 24 horas agarrando um negócio assim, crel, beija na tela dela, olha aí, só nas caras e bocas, valeu, Paty, sensacional, olha aí, Paty, menino, esse é o ensaio fotográfico tremendo, eita, larga a nuca, vai chegar nos dois, tá chegando só 10 segundos, 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, só 4, peraí, segura, pai, tá chegando, tá chegando, tá chegando, 2 minutos, Paty, te manda, valeu, Conseguiu, vamos ver então a parcial, pra saber quantos segundos o Boca, o MC Boca, minha filha, o MC Boca vai ficar, tá bom? Olha, o pódio já fez, fez 100, 1 minuto e 21, só aí, 121 segundos, pódio, vocês fizeram 121 segundos, tá bom? Medalha, fez 215 segundos, você tem que fazer então, 95 segundos é isso? No mínimo, 95 segundos, valeu? Bora, Ney, segura aí, 3, 2, 1, vai Boca! Shake that! Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time That ain't gonna make you lose your mind We just wanna see it Shake that! Ele tá conseguindo não, ele tá conseguindo não! Presta atenção, Ney, presta atenção, Ney! Ele tá escorregando, Ney! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! Vai, não! Vai, não vai! Caraca, consegue não? Ei, parou! Parou com 53 segundos, não deu, não é, Marcelo? Medalha ganhou! Medalha levou hoje ao milhão!